Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 96, terça-feira, 13 de agosto, Leonor pergunta a Ivana quem matou o Oscar. Valentina diz a José Miguel que se ficar comprovado que Filadelfo mente, o demitirá da Fazenda dos Caracóis, mas que ele deve deixar que as autoridades façam justiça. Ela o faz jurar que não enfrentará Rodrigo. José Miguel diz a Valentina que a ama e que nunca será capaz de sentir algo parecido por Ivana, porque seu amor pertence só a ela. Eles se beijam. Filadelfo diz a Rodrigo que não conseguirá sustentar por muito tempo sua mentira. Rodrigo o ameaça com um revólver e diz que ele seguirá o encobrindo, do contrário morrerá. José diz a Valentina que não tolera ver Alonso perto dela. Valentina chorando diz que Alonso só foi passar uns dias com seu filho na fazenda e que o único homem que ama é ele, José Miguel. Valentina diz a Filadelfo que ele continuará trabalhando em Os Caracóis, desde que consiga comprovar que não é aliado de Rodrigo. Alonso diz a Ivana de suas visitas ao delegado Toledo, o que ela nem precisa tentar negar porque engana a todos, mas a ele não. Alonso ainda afirma que é inacreditável que ela faça isso, tendo em vista que Valentina está renunciando seu grande amor em favor dela e de seu filho. José diz a Alonso que como não pode conquistar Valentina no passado, agora quer se contentar em ser seu amante. Ivana diz a José Miguel que ele é livre para fazer o que tiver vontade. Valentina vai comer com Alonso e Santiago e diz a Alonso que não consegue esquecer José Miguel.